Olá, eu sou Itália Servidoni e hoje nós vamos fazer uma broa de milho para o cafezinho da tarde. Muito bem, nós temos aqui fubá de milho, farinha de trigo, açúcar, ovos, manteiga, e eu tenho aqui leite e fermento. O leite eu vou deixar para botar aos poucos, e agora vou de mãozinha mesmo. Eu estava ali sem fazer nada, aí pensei assim, poxa, hoje está chovendo, daqui a pouco vai ver uma broazinha de milho com café. Aí eu pensei nas minhas amiguinhas, aí disse assim, vou compartilhar com as minhas amigas, porque afinal de contas elas merecem. Então, faça mesmo que eu estou fazendo e compartilhe com as suas amigas também. Não custa nada. você bota o seu like, e aí do lado tem compartilhar, e aí você compartilha com as suas amigas. Deixa de ser egoísta, viu? Você quer fazer broa de milho sozinha, né? Olha! Agora eu vou acrescentando o leite, porque o leite é muito pouquinho que vai. Aí a minha norinha querida vai dizer assim, tem que ter uma medida certa. Exatamente. Não tem medida certa, minha filha. Segura a sua ansiedade. E o leite é frio ou é morno? Tudo frio. Nada de morno aqui. Aos poucos ela já vai fechando, tá vendo? Ó. Eu acho que não vai nem... Só mais um trisquinho. Meu pessoal lá de São Paulo deve gostar dessa aqui. Porque lá faz friozinho assim de tarde, hein? Um cafezinho preto, aquele cafezinho cheiroso. Que maravilha! Ó, eu acho que eu botei até leite demais aqui, viu? Tá muito molhado. Vocês gostam de pão de mel? Eu vou fazer... Essa semana... Pão de mel. Vou compartilhar com vocês também. Vou fazer aqui pra vocês verem. Eu acho que eu vou ter que pegar mais um pouquinho de farinha ali pra botar aqui. Porque tá muito molhado. Vou botar mais um pouquinho. Ó. Botei mais um pouquinho de farinha. Pra ele ficar mais enxutinho. Vou botar mais um pouquinho. Que ela tem que soltar da mão. Ela fica uma massa bem... Bem gostosa de trabalhar. Essa broa que você coloca também, às vezes, erva doce? Tem gente que gosta de erva doce. Eu não gosto... Quer dizer, eu até gosto. Mas o pessoal aqui de casa não gosta. E eu não ponho. Mas na receita que eu vou botar no vídeo, eu vou botar erva doce opcional. Pronto, gente. A massa tá pronta. Agora, é só fazer as broas e botar na assadeira untada. O ponto dela é saindo da mão? É. Saindo da mão. Hoje, minha... Minha netinha não tá aqui. Ela, quando tá, atrapalha. Mas quando ela não tá, faz falta. Vocês lembram do vídeo da semana passada, que ela tava aqui embaixo da mesa? Pronto, ó. Tá boa de trabalhar. A gente vai fazer uma bolinha, achatar e botar aqui no meu tabuleiro, que já está untado. O tamanho, você faz o seu gosto. E se você for fazer pra vender, eu sugiro que você pese. Porque aí você vai ter todas do mesmo tamanho, mesmo peso. É mais justo. Então, eu já fiz as broas. O tamanho é opcional. E agora eu vou dar uma pincelada de gema, pra elas ficarem mais douradinhas. Estão lindas essas broas. Vocês não se preocupem, que as quantidades vão estar na descrição do vídeo. Inclusive, a opção pra colocar erva doce ou não. Erva doce é bem gostoso, mas é uma coisa assim, que não é todo mundo que gosta. Eu não gosto. Eu acho que fica muito com gosto de erva doce. O pessoal aqui de casa não gosta. E como vocês sabem, o meu público aqui é exigente, né? Daqui a pouco eu vou fazer um cafezinho. E vou mostrar a vocês o que é tomar um cafezinho com uma broa quentinha. Dele, dele. Bem gostosinha e rápida de fazer. Vocês viram que foi bem rápido, né? Ó. Pronto. Agora eu vou botar no forno. Pré-aquecido. Fica quanto tempo no forno, mais ou menos? Mais ou menos uns 30 minutos, a depender do forno. Ó. Pelo tamanho da minha bandeja, você sabe o tamanho do meu forno. Então, é difícil, né? Até já. Cheguei. Estou aqui com as minhas broas. Olhe. Ficaram lindas. Sente o cheirinho. Sentiu? Pois é. Agora, ó. Essa aqui, eu fiz com vitamílio. Vocês... A receita pode ser com fubá. Ou com vitamílio. Ou com vitamílio. Ó. Hummm. Ai, que cheirinho. Tá super quente, gente. Você viu que ela cresce bastante, né? Você pode fazer menor. Hummm. 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 Tá bom? Ó. Elas crescem bem. E... Ficam bem saborosas. E... Não tô querendo botar a mão na assadeira, porque tá pelando de quente. aqui. Aqui, eu vou abrir uma pra vocês verem, ó. Olha. Uai. Ó. Uh. Tá vendo a formacinha? Ó. Hummm. Vou comer, ó. Hummm. 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 Tá muito feita, tá comendo, não tá me dando. Mas tá muito gostosa, hein? Hummm. Agora eu vou fazer um cafezinho. E vou sentar ali, vou comer minha broinha com cafezinho e você vai ficar aí da vontade. Tchau. Tchau.